Música Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia, no meio do vosso templo. Vosso louvor se estende, como o vosso nome, a Deus confim da terra. Toda a justiça se encontra em vossas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em conforto. Bendito que Deus te abençoe o amor do Cristo. Hoje estamos celebrando a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Uma festa muito significativa, porque justamente é a glorificação dele, é a nova promessa de Israel. Vamos a pedir aqui, no altar, por toda essa necessidade de todos os que nos assistem na TV Arautos. Por todas as pessoas que escrevem no e-mail, recenpormi, arroba arautos.org. Por toda essa necessidade de todos aqui presentes, e vamos pedir pela nossa santificação. Não duvidemos que nosso Senhor, ele tinha dito tudo o que queiras pedir, pêdelo pelos méritos de minha infância e nada vos será negado. Então vamos pedir hoje, na apresentação do menino Jesus no templo, que pelos méritos de essa infância, que ele nos conceda tudo aquilo que mais estamos precisando. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos santos e os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogais por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdone nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele, amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendicemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, ó Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, ouvi a nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no Templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do profeta, da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor, eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ele o que vem, diz o Senhor dos Exércitos, a quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será, então, aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Onipotente, o Senhor, o Poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Ó Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, esteja convosco. Ele está no fim de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei de Moisés, na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piadoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, pode deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficará viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejum e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus do Universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus do Universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus do Universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus do Universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que recebemos de vossa bondade, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito seja Deus do Universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, Demos graças ao Senhor nosso Deus. Em nosso dever e em nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, Vosso Filho Eterno, hoje apresentado no Templo, é revelado pelo Espírito Santo como glória do vosso povo e luz de todas as nações. Por essa razão também nós corremos ao encontro do Salvador. E, com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só vós. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclaman vossa glória, Osana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade. Santa que cae, pois, esta a sua vida, e la mande sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou pão. Deu graça, se partiu, e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E aí E aí E aí E aí Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer em nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Superior-Geral John, e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança à ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende a vida de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vôdoarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Conceder-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós de os Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, usamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, acima a terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós, seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo à paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade em nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade em nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, o nosso digno é que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e sereis salvo. Senhor, o nosso digno é que entreis em uma palavra e sereis salvo. Senhor, o nosso digno é que entreis em minha morada, o nosso digno é que entreis em seu parente, e identifying as palavras e as palavras, o nosso digno é que entreis em uma palavra e sereis salvo. Senhor, o nosso digno é uma palavra e sereis salvo. O nosso digno é que entreis em vez de dezesseis salvo. Meus olhos viram ao Salvador, que preparaste, ó Deus, para todos os povos. Amém. 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 Por esta comunión, ó Deus, completai en nós a obra da vosa gracia, e concedei-nos a alcanzar a vida eterna, caminhando ao encontro de Cristo, como correspondeste a esperança de Simeón, no consentindo que morresse antes de acolher o Mesías. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, Filha, venha mal, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, serve convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe, amirável de Deus, Filho e Maria, cheia de graça, serve convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa, fielíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, serve convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, de vida, usura e esperança nossa, salve. A vós, Bradámos, que estará os filhos de terra, a vós suspirámos de mentes, durando nas banalhas lágrimas, e a abogada, no hogar da nossa, estes vossos olhos, misericórdia nos da nossa morte, e depois deste externo, mostrai-nos, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó premente, ó piadosa, ó dulce, se servir de Maria. Rogai para nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos dos promessos de Cristo. Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, do benaventurado São José, casto, esposo de Maria, do vosso benaventurado apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, ó viveninho e misericordioso, a súplica que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Mãe Igreja, por Cristo nosso Senhor, amém. São Miguel Arcanjo, defendendo no combate, seja de nossa proteção contra os embuticelados do demônio, subjuve o Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Correço, sagrado coração de Jesus, tem de verdade de nós. Sagrado coração de Jesus, tem de verdade de nós. Sagrado coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Salmo coração de Jesus, tem de verdade de nós. Amém. Obrigado.